Pega a visão, ladrão Pega a visão, ladrão Longe das algemas, sem nenhum problema Só tem um dilema, foco no cifrão Vai, pega a visão, ladrão Pega a visão, ladrão Inimiga é de graça, embaça e trapaça Merece mordaça pra prender a lição Pensou que acabou temporada de caça Cê força, cê força e os comparsa Tava abandonado no traço da traça Mas cheguei na trapaça quebrando a vidraça Polícia chega em baça de pirraça Pegou meus parceiro que levanta a fumaça Mas depois comemora com uma taça Porque volta pra Rui ver tudo que se passa Tão suave na nave, no estilo Mó chave passando de fase, curtindo meus graves E a velocidade falando a verdade Na tranquilidade, mas na tempestade Da comunidade, da simplicidade Que é raridade, cê vê qualidade Na proximidade, não é novidade Vê a mocidade, indo pra maldade Quando sem pai, tô na malandragem Fazendo seus corre, indo pra viagem Loucrando, andando, premeditando Quem vem lá brilhando, tá na sacanagem Quer algemar e pegar os bagulhos Já vem com barulho da insanidade Cortou meu sossego com cedo descarrego De energia, de pura maldade Me rotulou de bandidagem Calúnia, farsante, diz que tô no corre Nem me conhece, já fala por trás Estão nessa, jamais, só tomo meus porre Tiro de exemplo, muitos da cena Entra nessa, lucra, morre Louco, quer troco, porque ganha pouco Toma pipoco, que ninguém socorre Sempre assim, na busca do Jim Até o fim, firme e forte No caminho do bem, devo pra ninguém Rima Big Bang Lançada que explode, formada no som Passando o que é bom na sintonia, no tom Pra dar o bote, um tudo meu clã Tô com a mente sã, que é meu talismã Longe do revolver Pega a visão, ladrão Pega a visão, ladrão Longe das algemas, sem nenhum problema Só tem um dilema, foco no cifrão Vai, pega a visão, ladrão Pega a visão, ladrão Inimiga é de graça, embaça e trapaça Merece mordaça pra aprender a lição Vai, pega a visão, ladrão Pega a visão, ladrão Longe das algemas, sem nenhum problema Só tem um dilema, foco no cifrão Vai, pega a visão, ladrão Pega a visão, ladrão Inimiga é de graça, embaça e trapaça Merece mordaça pra aprender a lição